E o Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu o estado de calamidade pública em cidades do Espírito Santo atingidas pelas fortes chuvas. E o governo faz um alerta para novas tempestades no estado e também no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. É pra lá que vamos então conversar com a Alessandra Lago. Alessandra, bom dia. Olá, Renata, bom dia. O alerta para possibilidade de chuvas intensas vale aqui para o Rio de Janeiro e para Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e o Distrito Federal.